Ah, congelou, nossa, matou, 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 tá, agora eu morri Ah, gente, alguém me congelou, aí deu podre de ruim, agora sim, gente Opa, salve, salve, galera, beleza, eu estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Arque Ômega E hoje, gente, olha só a nossa equipe aqui atrás Isso mesmo, gente, hoje a gente vai enfrentar o Zodiac Tô um pouco com medo, tô, gente, mas vamos que vamos Já fiz o nosso equipe, esse aqui tá de fora Mas, olha só, primeiro a gente vai utilizar o nosso PC Gamer aqui, gente Ele é muito poderoso, é um híbrido muito poderoso mesmo E em primeiro lugar, a gente vai enfrentar a classe dele Então, ó, já vamos dar TP aqui no Zodiac E vamos pra lá diretão, galera Os troféus já tá lá, espero que não tenha ninguém lá fazendo Se tiver gente fazendo Zodiac lá, aí vai dar muito ruim, mano Bora lá, gente, ó Já estamos aqui com o nosso amigão Bastante da Last Remote, galera, é muito tranquilo Qualquer coisa se der ruim, beleza, estamos caindo aqui Ai, vamos tomar coisa... Ah, é, não, tomar dano que a gente tomou mesmo aqui Que é ômega Ômega toma mesmo Beleza, ó Vamos de uma vez aqui Spawnar esses Zodiac, gente Bora Vamos que vamos, ó Estamos aqui, já tem aqui todos os troféus básicos E vamos lá, sumamos o Zodiac, galera Vamos logo de cara, então deixa o like aí, gente Eu espero que dê bom, que não dê ruim, gente Sinceramente, eu tô com muito medo de dar ruim aqui Se der ruim, galera, infelizmente eu não tenho muito o que fazer É... Eu só acho que não vai Ó, o nosso bicho é bizarro de forte, galera Ele dá muito dano, esse bicho é ridículo, gente Ó Primeira forma do Zodiac Bora lá Aham Beleza, tá dando miss Essa é normal Tranquilo Vamos lá, vamos continuar batendo aqui Ué, gente Tá dando miss demais, cara Será que é essa forma mesmo que ele tem que usar pra bater nele? Nossa Caraca, gente, ó lá Já praticamente destruímos o bicho ali, ó Ó lá, ó Matamos, beleza Mudou Agora a gente sai de perto Sai de perto, galera Dá um last remote E vamos trocar aqui Que agora ele é variante recurso, gente Tranquilo Ai, nosso bicho tava desmaiando, gente Que loucura Primeira fase do Zodiac Concluída muito easy, gente Porque nosso bicho aqui é muito poderoso Você acha estranho, galera? O torpo dele tá aumentando demais Caraca, gente Agora Segundo Segundo Bichinho da fila, galera Nossa amante É isso aí Vamos com nossa amante pra lá É um last remote novamente Vamos ficar nessa brincadeira de last remote Com cuidado E olha só Estamos aqui Já vamos chegar aqui levando uma pancadinha, né, gente Que é natural Olha aí, ó Dele E só ir com a amante, gente, ó Tá dando dodge Isso é normal Ele não dá muito dano na amante Então é bem tranquilo, ó Amante aqui é só a gente pegar o cantinho certo de bater, gente Aham É indestrutível É isso mesmo, gente É recurso Nossa, gente É Vai demorar um tanto quanto Ih, ele congelou a gente Já é sacanagem Aí você tá zoando comigo Tá me zoando, amigão Nossa Ele entrou em uma diarreia Terrível ali Tá Vamos ver se na porradinha assim Sai melhor, gente Eu acho que não A arma que eu tô com a amante Não é tão boa É, gente O correto é a gente ficar voando Difícil É muito chato isso, galera Porque É Tem um local certinho De fazer isso com a amante, gente Tentar entrar mais aqui Pra perto dele Ah, agora foi, ó Agora a gente acertou um lugar, ó Boa, gente Só E detonando Olha a vida dele descendo Muito bem Caraca, gente Muito bom Beleza Forma Como é que se diz Indestrutiva dele Tá sendo derretida Tá, ele congelou a gente novamente Recurso e guardia Cara, é ele que tá congelando a gente Ah, ou é ele que tá refletindo Dando na gente Alguma coisa Deve ser isso, gente Porque a A minha É Essa força aqui Tem essa habilidade de congelar Deve ser bem ele Que tá refletindo na gente Olha lá, gente Já tá quase na metade da vida Acho que essa daqui Vai ser a parte mais demorada As outras não vai ser tão demoradas assim Vamos lá Vamos com cuidado Eita Caraca, tá demorando Porque, lógico Gente, não vai ser tão rápido assim Por mais que a gente esteja com a Mantis A Mantis ela tanca muito Ela faz ele tranquilo Mas Não é tão forte assim a Mantis, gente Mas ela é brutal Porque é um Zodiac Que a gente tá detonando com ele aqui Olha lá Congelamos novamente Eu tô quase certeza Galera Que esse congelar É refletido Do meu Da minha foice Em mim Olha lá Só faltam 3.5 bilhões de vida Nele, gente E a gente vai detonar Caraca Deu zero de dano ali Ai Toma aí, ó Toma Toma Apanha, bicho Ah Mantis não tem habilidade, galera Então, infelizmente A gente A gente vai ter que ir Por esse lado aí mesmo Tranquilo Eu poderia trazer outra criatura Recurso pra cá Não poderia, gente O Giga lá Mas Era bem capaz De ele morrer aqui Eu tenho quase certeza Que ele ia acabar morrendo Olha só Eita 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 Olha o dano Cuidado com o dano, gente Cuidado com o dano Olha Que sacanagem Muito dano, gente Que raiva Espera aqui Para de me congelar, bicho Por favor Caraca Essa congelada aqui Demorou muito tempo, velho Olha lá, gente Agora só explodir ele aqui Ele já vai morrer Já vamos tomar cuidado aqui Já se preparar pra correr, ó 40 milhões Beleza Morreu Beleza Agora ele está Mythical e Summoner, gente Vamos correr Corre, corre, corre Que negócio é feio Beleza Last Remote Não, mano Não é isso não, gente Aqui, ó Last Remote Beleza Está batendo aqui, né, gente Normal Não tem o que fazer Last Remote Concluído com sucesso Agora a gente Vai pegar aqui A classe Summoner Essa é a classe Que eu estou com mais medo Porque, gente Pra nossa classe Summoner A gente está com esse Denonico E, gente Não é por nada não Mas eu estou com medo Desse bicho morrer E dá muito ruim Muito medo mesmo Mas a gente vai tentar Se der ruim Eu vou pegar o nosso Mythical Mamet E Eu espero que Nossa Eu estou sentindo Que o negócio vai ser Meio complicado aqui Esse Denonico Ele não tem uma vida Tão alta, gente Ó Bora ver A gente está dando TP lá A gente dá TP Já aparece morto É o meu sentimento agora Eita, nós Tá Está batendo a gente Não está tão Absurdo assim E olha só, galera Caraca Metei Nossa, gente Olha o dano 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 Caraca, gente Está dando muito dano Cura, Ferox Ô, Ferox Gente, o Ferox Não está curando, gente Mano, ele spawnou um monte De bichinho, velho Aí também Ô, louco, gente Olha isso Olha a hora que o Ferox Vem curar Pô, você está louco, Ferox Gente, o Ferox Está bugado Tá, eu vou matar esse bicho aqui Aí vem atrapalhar mesmo Tá, vou dar uma afastada aqui Do Zodiac Ele está vindo, né Tá Tranquilo Vamos me afastar aqui Um pouquinho dele, gente Eu vou Pegar aqui o Ferox Lançar ele E pegar no ombro de novo Ele bugou Com certeza Isso aqui foi bug Cara, quase que a gente Vai de base Tá, vamos atacar O que o Zodiac Olha lá Nossa senhora, gente Não, matou Eu sabia que isso Aconteceu, velho Caraca, ele matou Hit Kill, gente Safadeza, gente Eu sabia que Eu não sei isso Que o Denunic não ia Tancar Galera, voltei Aqui, gente Olha Ele me matou Na montaria Gente Foi isso Eu não sei o que aconteceu Ele me matou Na montaria O Denunic ainda está aqui Porém, gente Tem um problema Eu não estou mais com um potion Então eu preciso de um potion Urgente aqui, galera Estamos aqui Novamente Olha lá Eita, eita, eita Olha aí, gente Olha aí Zodiac Nossa, ele está recuperando Muita vida, galera Esse é o problema Ele está recuperando Vida demais, galera A gente está Batando muito Com sangramento Porém O recupero de vida Dele é insano, gente Olha só A gente também Está recuperando Nossa Desse jeito Vai demorar demais Caraca, ele spawna muito Bicho, olha isso, galera Eita, caramba Tranquilo Não temos estamina Esperar aqui um pouco Ó, o problema É que esse negócio De esperar um pouco, galera Não dá muito certo A questão do De que ele começa A recuperar muita vida A gente não pode parar De bater nesses bichos De jeito nenhum Eita, nós Eles spawnou um Denoniki, gente Ele clonou a gente Acho que ele spawnou Alguma criatura, galera Que dava dano na montaria Em específico Tenho certeza Que foi isso Vamos lá Matando A gente está Tancando de boa Pelo menos por enquanto Gente, não pode parar A gente não pode parar De bater nele Galera Não pode parar De bater nele Beleza É, galera O Denoniki Está indo muito bem Eita, caramba Está spawnando Está spawnando muito Bicho bizarro Deixou a gente Com medo Caraca Que bicho chato Spawnou um bug Magma Magmassauro, gente Olha Que chatice Filha da Ah, mano O bicho está toda hora Me deixando com medo, gente Que chato Esse magmassauro Que chatão Ó Beleza Ele está na metade Da vida, galera Está dando até boa É só ter a sorte Para ele não botar Alguma coisa Que Caraca Quanto dano A gente está levando aqui, gente A gente está apanhando demais Beleza Olha só Deixa eu passar Para lá Rato Beleza Está na metade Da vida Caraca, gente Está demorando Muito, gente Ó Tomei um Plague ali, gente Eu tenho medo De ser algum Que eu tenho que Dê dano Montaria E é GG, cara Nossa Viu um pack rindo, gente Um pack rindo Dando Um topo bizarro aqui Tranquilo Voltando aqui Para o Zodiac Estamos no meio dele Mata Mata Beleza 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 Só ficar espancando ele Aqui Ah Congelou Nossa Matou 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 Agora morri Ah Gente Alguém 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 me congelou E deu podre De ruim Agora sim Ok, gente Estou aqui de novo E vamos ver agora Se esse bicho Vai tancar Galera Vou fazer o seguinte Vou aproveitar Que eu estou aqui em cima Ó E ele está lá embaixo Galera E Lá vai Galera Só mandar Atacar lá Bora ver Eita Gente Olha lá Olha a pancadaria Vamos só assistir Daqui Gente Parece que não está Indo lá Essas coisas Todas Não Gente Caraca Gente Lá foi E E E Pior que matou Gente Está quase morrendo Lá Beleza Morreu Galera Virou apocalipse Vamos sair de perto Agora Agora o bicho Apocalipse Apocalipse É nosso papagaio Então Vamos sair daqui Dar um Dar um Vamos pegar o papagaio Gente Que agora vai dar Muito boa Agora Agora é sem preocupação Agora é sem preocupação Tranquilo Last remote Dado com sucesso Vamos voltar aqui Para Perto de casa E Beleza Galera Está na vez Do nosso bichinho Brilhar Galera É a hora Do papagaio Bora que bora Vai dar certinho Papagaio Vamos ver aqui Ele está com a Cela dele Está boa Deixa eu botar aqui Sim galera Está boa Bora lá Agora vai Papagaio Vai detonar Vamos lá Last remote Cara Eu tenho certeza Que vai ser Muito Muito Hit kill Nesse zodíaco Papagaio Gente É muito poderoso E Depois que esse daqui Morrer Galera Aí a gente vai enfrentar Mais Acho que mais dois Galera Ou é mais É Acho que é mais dois Depois desse aqui Tranquilo Bicho A gente está atacando Meteora Aí Toma aí Também Beleza A gente só precisa Soltar a gente Galera Porque ele deu uma Puxada aqui Tranquilo Papagaio Está recebendo Tanto dano Aí Agora tomou Já vai morrer Gente Ele Aí está na forma Alchemist Tranquilo Tranquilo Essa forma aqui Galera Agora a gente vai enfrentar Com nossa Broodmorder Fechou Nossa Foi muito Pra vocês verem Como foi muito Easy com o papagaio Gente Papagaio é absurdo É absurdo Aqui Last remote E agora a gente vai pegar Nossa Broodmorder Que é muito forte Galera Muito forte Vocês conhecem Nossa Broodmorder Tranquilo Espera aqui Um pouco Fechou Já voltamos Aqui Pra nossa Humilde Base E agora Está na hora Da nossa Broodmorder Galera E depois da Broodmorder É só a gente Vim aqui Com Nosso Trash Beleza Vamos lá Last remote Fechou Galera Ó Vamos correr Aqui Já vamos Enfrentar A forma Alchemist Do bicho Com nossa Broodmorder Vamos descer Aqui Bora lá Broodmorder Boa Tranquilo Ela nem Recebe dano Gente Direito Cara Ah Está ali Boa Gente Está lá O bichão Já toma Aí um Daninho Eita Ó lá Gente Olha o dano Que ele causa Nossa Broodmorder Ela não Possui A habilidade Que eu Estou congelado Tá Está lá Agora usei A minha Acho que Não chegou A pegar Nele Caraca Gente O carinha Está chato Olha lá Beleza Olha o dano Aí galera Agora contando Cheguei perto Acabou Vamos detonar O bichão A nossa habilidade Não está causando Dano nele O que está causando É mais As nossas pancadas Tentar aqui Dar um Botão direito Na cara dele Também não contou É a porrada Conta e as outras Coisas não Gente Muito bizarro Olha lá Agora foi Mais uma porradinha Mais uma porradinha Galera Mais duas porradas Não Mais três porradinhas Agora corre Ah galera A gente tem que bater E ter mais cuidado Para não se congelar Porque ele vai virar O modo sim Galera Aí Nossa senhora Aí vai ser Bizarro de forte Beleza Estamos congelados ainda Beleza Bateu Corre galera Bateu Corre Beleza Morreu Vai ficar Forma sim Agora corre Gente Forma sim É bizarra Bora 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 Ih a gente não consegue correr Não consegue correr galera A gente tem que Dar TP logo Vamos dar Last remote Tranquilo galera Ela não vai morrer Mas olha o dano Que ela está recebendo Gente Para vocês verem A força Bizarra desse cara Tranquilo Vamos esperar aqui Eita Caraca Gente Por um instante Eu achei que ele estava aqui Beleza Agora é só a gente Pegar aqui Galera O nosso Caraca Foi isso O que está acontecendo Aqui Pô gente Que loucura é essa Cadê o nosso Traste Tá Vamos puxar ele aqui Era para ele estar aqui Nem sei o que aconteceu Gente Sinceramente Não sei mesmo O que aconteceu ali Os bichos foram tudo Para ir para o canto Uma loucura Fechou Vamos dar TP Lá agora No nosso Zodiac E enfrentar ele Com quem ele merece Galera É a última fase Então a gente vai ter Nosso primeiro bicho Galera Transformado Com a sua Zodiac Eu estou muito feliz Demorou bastante Mas agora vai dar certo Vai dar certo Fechou Estamos aqui Vamos só atrás Agora do bichão Galera Que deu Deu no pé Talvez ele esteja Para esse lado Aqui Vamos ver se a gente Encontra ele Até ele não está Para cá Vamos voar Que vai ser mais rápido Pô galera Cadê o bicho Cadê o bicho Cadê o bicho Cadê o bicho Estou meio preocupado Por que o bicho Não está aqui Gente Não é possível Que ele teleportou Com nós Isso é impossível Ah não Está aqui Toda vez ele vem Para cá É loucura Beleza Vamos detonar com ele Vamos ver o dano Que ele vai causar Nossa Muito boa Gente Tranquilo Tranquilo Demais Dá muito dano É nosso Nosso bichinho Aqui galera É bizarro de forte Ele é muito bom Olha lá Está com friends O bichão Normal galera Porque ele é um sim Olha isso galera Caraca gente Muito bom 11 bilhões Mais uma mordidinha Fechou galera Sim Derrotado galera Conseguimos Derrotar de boa Aqui O bichão Olha só Caiu tudo No lago Gente Eita Que sorte Tranquilo Pega aqui E pega também O troféu Zodiac Caraca gente Deu trabalho Mas está aí galera Agora a gente tem Um Zodiac Na base Muito 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 bom Fechou Beleza Gente Olha só Estamos aqui Novamente Só que dessa vez Vamos selecionar Nossa criatura Galera Quem será A criatura Que vai se Transformar A Zodiac Gente Quem será Vocês Conseguem imaginar Quem será É lógico Que é ele É o papagaio Vamos transformar Nosso papagaio É No caso Apocalipse Gente Olha isso Que coisa Da hora Cadê Aqui Vamos procurar Aqui A Zodiac Sou Essa aqui Mesmo E Fica aí Meu irmão Nossa Gente Agora o papagaio Está bruto De bonito Gente Meu Deus Do céu Gente Ficou Insano O bicho Galera Olha isso Nossa Não Gente Isso é a criatura Mais perfeita Que vocês já viram Estou de cara Vou até tirar Aqui a tub Nossa tub Já sabe Quem vai ser Grande papagaio Voando Pelos céus Ô louco Cara Gente Ele ficou Bizarro De forte Galera Ô louco Obrigado Cara Pelo presente Valeu mesmo Olha só Gente Grande Fox Vai ajudar Ajudou a gente Eu já tinha uma Lá gente Então a gente vai ter Três no dia Aqui já Olha só Galera Grande Fox Gente Passa no caneco Do Fox Aqui Ok Gente Mas é isso Olha só Que maravilha De Dino Que ficou Esse Dodô Wyvern Gente Ficou perfeito Gente Sinceramente Não sei mesmo Que Dino Pode bater de frente De perfeição Comparado a esse bicho Aqui Ficou lindo demais Gente Muito Muito Bizarro De lindo Caramba Gente Estou muito contente Vamos voltar lá Na base Rapidão Galera Acho que a Piscela dele Bugou Não Não bugou Tá Volta lá Na base Rapidão Parece que ele Tá maior Gente Pra gente Poder deixar Mais duas Criaturas Galera Apocalipse Apocalipse Não É No caso Com a Souza Dick A gente Chegou em uma Do Fox E a gente Tem outra Lá Galera Que a gente Ganhou do Julio Se eu não Me engano Tá Chegamos Aqui na base Tirar Aqui Esse Gama Tranquilo Eita Galera Tirou o Gama Ficou meio escurinho Mas não Tem problema Ó Vamos correr Aqui Vamos aqui Já pegar Nossa Souza Zodiac Gente Maravilhosa Rapidão Galera Olha Se Vai Véi Aí Fechou Vamos pegar Aqui mais A nossa Outra Souza Zodiac E é o Seguinte Aqui Souza Tem duas Criaturas Que eu quero Deixar Zodiac Já Logo De cara Aqui Gente A primeira É o Nosso Mamete Lógico Eu vou deixar Ele aqui Zodiac Porque eu to Muito Curioso Pra saber Como ele vai Ficar Sendo Um Zodiac Gente Olha só Eita Nós Gente Ficou maior Ainda Eita Caraca Até bugou Aqui Nossa senhora Gente Ele bugou Muito Aqui Caraca Gente Ele tá bugadão Vou ter que pegar Ele na pokebola E jogar Novamente Olha isso Caraca Mas olha O bicho Gente Nossa Ficou gigantesco Gente Olha isso Tá Muito Poderoso Aqui o bichão Galera É isso aí E galera O segundo Bicho Galera Que eu quero Deixar Nada mais Nada menos Galera Que um bicho Bem Bem simples Que eu tenho Aqui na base Galera Que eu quero Deixar ele Também Neste nível Que é O nosso Managami É isso mesmo Gente O managami É simples É mais ou menos Galera É simples Ele é bom Sabe Ele é muito bom Galera E tipo Com a habilidade Da cela dele Talvez ele fique Assim Uma das criaturas Mais fáceis De farmar Um Paragon Então Eu quero muito Deixar ele Na verdade Gente Nem vou deixar Ele Deixar ele Para depois Deixa eu ver Aqui Se eu acho Ela Carneide Não é Você não É Tá aqui Nossa voz De wyvern Gente Nossa voz De wyvern Que é bizarríssima De poderosa Galera Eu já ia esquecendo Ela Nossa galera Talvez Essa aqui Possa ficar Mais Mais bonita Que o papagaio Mas eu acho Bem difícil Gente O papagaio Ficou Insano E tá aí Nossa Pior que ela Ficou bonita Mas não ficou Mais bonita Que o papagaio Não Não ficou Ó Cara Ela é Muito Gente Muito poderosa Parece que ela aumentou Novamente os status Gente O É impressão Minha É impressão Minha Beleza É impressão Minha Vamos ver Aqui agora O nível De força Dela E uma criatura Que tanca Galera Ela bate 1.7 bilhões Criatura Que não tanca Que não tem Mônus de casal Pera aí Deixa eu ver aqui O nível De poder Dessa Void Wiven Fica quieto Mano 8 bilhões Cara É muito Forte Gente Ela é muito Forte Fora a questão Galera Da habilidade Galera Que ela tem Aqui Com o botão Direito Eita Deu uma lagadinha Vai voltar Pera aí Caraca Ela deu 10 bilhões Ali Como assim Não entendi Esses 10 bilhões Ó 106 milhões 300 600 Cara É muito louco Gente Ela vai aumentando O dano Conforme a gente Usa Olha isso 700 milhões É loucura Fora a explosão Que ela dá E Obviamente Galera As habilidades Ó Nossa senhora Gente Vai ficar É um dos Bichos Mais top Que tem Galera Esse bicho Quando ele se torna Zodiac É a classe Mítica Gente É muito Bom É muito Da hora Isso Caraca Gente É muito Perfeito Mas é isso Galera Vou finalizar Esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo E é isso Aí gente Valeu Falou E fui Mano